aí ele falou assim, então agora pela terceira vez eu preciso ir vou ser crucificado de jeito nenhum senhor, não vai aí ele puxa o orelha de Simão e dali Simão desespera mas ele desespera de um jeito diferente como que é a pessoa desesperada, ela põe o defeito dela no outro, claro se a culpa é sua, você põe em quem você quiser não é? então o que o Simão Pedro fez? o que ele fez? que Jesus fala assim e o filho do homem será abandonado, ficará sozinho e falou assim, eu não senhor é esses meus companheiros de casa espírita aí essa turma aí é João Tiago eu não isso é essa diretoria aí eu não aí Jesus falou, Simão 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 você 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 não vai se afastar porque você é o que eu escolhi para ser líder você tem que errar mais do que os outros porque você é o líder você vai negar três vezes era o investimento do Cristo nele perceberam? então o Cristo a história do Cristo que nós conhecemos é o Cristo trabalhando com o encarnado gente porque ninguém aqui tem acesso ao Cristo trabalhando com os Espíritos puros da equipe dele esse registro não está disponível para a gente esse trabalho do Cristo da formação do planeta até o dia que ele encarna em Belém 4.5 bilhões de anos não está em nenhum livro de nenhum encarnado essa história não foi contada para encarnados então cuidado para você não confundir Jesus com o movimento humano pós-Jesus cuidado da mesma maneira que a doutrina espírita é o ensino dos Espíritos que Espíritos a pléiade de Espíritos formadas ao longo formada ao longo de séculos com a supervisão dele mesmo é uma equipe é por isso que você vê na pléiade do Espírito Verdade João Evangelista o próprio Paulo de Tarso que deu uma mensagem na questão mil e nove Platão Sócrates essa é a pléiade que foi formada a partir daqueles doze a partir daqueles doze então nós não temos acesso a história do trabalho do Cristo no mundo nós temos acesso a uma reduzida faixa de tempo do trabalho de encarnados e tem que ser assim por quê? por quê? você se identificaria com um anjo não você não se identificaria de jeito nenhum você se sentiria com o tempo constrangido você se sentiria constrangido então espíritos superiores não constrangem espíritos que estão em degraus abaixo porque evolução não se faz com constrangimento e humilhação evolução se faz com cooperação agora veja eu vou ler um texto aqui está no capítulo 5 do livro Boa Nova para a gente dar uma olhada nesses doze aqui vamos dar uma olhada nesses doze Humberto de Campos diz assim Pedro André e Felipe eram filhos de Bethsaida Pedro e André são irmãos dois irmãos dois irmãos do Evangelho de João capítulo 1 inicio do 2 ele está chamando esses dois irmãos Pedro e André junto com o Felipe que devia pelo que está no Paulo Esteve era viúvo tinha duas filhas que depois ele vai para a Casa do Caminho eram de Bethsaida lá de Bethsaida também nós temos o Tiago que é o maior foi martirizado e João João é evangelista descendente de Zebedeu irmãos também segundo grupo de irmãos Pedro e André Tiago Maior e João é evangelista agora o que que é curioso esses cinco de uma cidadezinha agora aldeia a gente tem uma ideia de aldeia aldeia gente essa Bethsaida devia ter cem casas cento e cinquenta casas esses cinco eram do aldeia depois você tem Levi que é o Mateus o evangelista Tadeu o Judas Tadeu e o Tiago menor eram filhos de Alfeu e sua esposa Cleófas parenta de Maria então aqui você tem três irmãos são parentes de Jesus eram nazarenos igual o nazareno feitosa eram nazarenos e amavam a Jesus desde a infância sendo chamados os irmãos do Senhor eram chamados de irmão mas não eram irmãos era primo de Nazaré então veja eu tinha cinco numa cidade agora eu tenho três irmãos parentes de Jesus então o mundo é pequeno não é mal distribuído porque as pessoas estão tudo junto quem você tem que encontrar está pertinho de você é por isso que você se encontra com seus adversários de vida passada porque está perto de você então veja a sutileza disso depois nós temos Tomé que era filho que era filho de um pescador de Dalmanuta e Bartolomeu que nasceu em Caná da Galiléia 15 uns 10 quilômetros de Nazaré o Bartolomeu era de Nazaré e aí eu fico pensando nas bodas de Caná da Galiléia Jesus estava com Maria sua mãe e os discípulos estavam lá claro claro Bartolomeu era de lá Levi Tiago Menor e Tadeu eram de Nazaré eram parentes de Jesus será que quem estava casando era o Bartolomeu ou alguém conhecido dele perceberam a proximidade Simão que era um Zelota e Zelota que tem a ver com opção política não é o Simão Pedro é o outro Simão Zelota que deixou sua terra em Canaã para dedicar-se à pescaria e agora nós temos que completar o time dos 12 Judas que nasceu em Iscariote e que tinha um comércio de quinquilharia é um aquelas lojinhas de 1,99 em Canaã dos 12 um trai então perfeição do trabalho espiritual é falhar em 10% perceberam esse é o trabalho então quando nós pegamos o evangelho nós temos uma noção de discípulos distantes apóstolos que não se conhecem pessoas que foram escolhidas assim sorteio né agora Simão Pedro Tiago Menor não não foi assim essas pessoas encarnaram tudo pertinho muitos aqui na mesma família vocês viram três grupos de irmãos Simão Pedro e André Tiago Maior e João Evangelista e o trio de irmãos que é o Levi Tiago Menor Judas Tadeu irmãos num grupo familiar e aqui começa o que? Uma jornada de evangelização de espíritos imortais Tchau, tchau.